Agora eu vou pra minha sala, eu tenho já uma convidada super especial, olha que linda a minha convidada, gente, ó, não, não, minha convidada hoje é muito linda, Juliana Aloysio, que está aqui hoje comigo, você é estilista de calçados, como que é essa profissão? Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Primeiramente, muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui, de receber esse convite e a verdade é isso, eu sou estilista de calçado, eu faço as customizações das peças, né, e a gente entrou aí nesse universo já tem 10 anos, que eu trabalho com os calçados femininos e a moda é isso, né, a gente poder mostrar um pouquinho dessa diversidade, de tudo que a moda tem pra agregar, pra compor ali no nosso look dia a dia e trazer alegria aí pra gente. A moda, ela é muito cíclica, né, ela muda a cada estação, a cada momento, você vai tendo essa transformação, né, de tamanho, de sapato, de tendência, e tem brilho, e não tem brilho, né, Ju, então a gente vai ficando cada vez mais antenada, porque vai surgindo muitas coisas novas, né, a brasileira gosta muito da moda, Ju? A brasileira ama, na verdade, a moda, né, e aí o que a gente consegue, na verdade, no dia a dia, é estar agregando o tipo de customização que a gente faz aí na peça, pra poder chamar um pouco mais de atenção, né, no produto, você conseguir estar mostrando aí essa diversidade, A mulherada gosta disso, é consumidora, inclusive, quando eu decidi trabalhar com os calçados femininos, foi justamente por isso, porque mulher gosta de moda, mulher gosta de estar ali antenada na tendência, né, e é um trabalho bem bacana que a gente faz. E haja cartão de crédito, né, meus amores, porque não é fácil, não, a gente não quer só um, né, sapato, tem que ter o branco, tem que ter o preto, tem que ter o rosto, tem que ter... Agora, então, com essas modas das botas, eu sou alucinada por sapato, né, eu amo, então, só que pra mim, assim, eu gosto de ter um de cada cor, então é difícil. Porque a gente precisa de um de cada cor, a gente tem um look diferente, né, pra cada dia, então é um sapato diferente, é um acessório diferente que a gente quer colocar pra poder estar compondo, E a verdade, a moda é isso, não tem aquela regra, né, eu acho que, assim, a moda é você quem faz, porque existem tipos de calçados, ou até mesmo tendências de roupa, que não é o seu estilo, então você agrega da melhor forma, é que você consegue compor ali, se sentir bem, que é o mais importante, e transmitir em cima daquela imagem que você quer passar, o conteúdo, aquilo que você tá vestindo, calçando. Quando você diz estilista de sapato, como é que você faz? Você pega um sapato e cria algo nele, esse sapato que já existe, ou não? Você cria uma coleção, como é que funciona o seu trabalho? Na verdade, das duas formas, então, assim, eu sigo a tendência do mercado, eu sei o que é a tendência da estação, então, as fábricas mandam a plataforma, Então, eu sei que a plataforma, um exemplo, é essa bota que a gente tem, que é bico fino, estilo calto, então, dentro dessa condição, dessa plataforma, eu faço a customização, eu troco material, eu troco pedraria, a gente agrega, assim, um pouco mais de itens no produto pra diversificar um pouco, né, aí é onde eu consigo customizar as peças e mandar pras fábricas produzirem aí com a nossa marca. Fazer, então, dentro, todo o perfil dentro da tua marca. Exatamente. Agora, me conta, quais são os sapatos, agora, mais procurados por essa estação de inverno? Eu acho que eu já sei a resposta, mas vou deixar você falar. Vamos lá, é assim, a queridinha da estação, não adianta, né, que chegou o outono e inverno, toda mulherada espera por bota, né? Não tem como. Mas, entre as botas, agora, chegaram, assim, diversos modelos que a gente consegue estar colocando. Cano longo, over, cano baixo, e aí, dentro dessa tendência, surgiu também o coturno, que virou um queridinho da estação, que não deixa de ser uma bota, né? Ele é um coturno, um pouco mais robusto, mas que também tá muito dentro da tendência dessa estação outono e inverno, que é o item de desejo mais procurado aí pelas mulheres. É o mais procurado, é o coturno, então. É o coturno, exatamente. E até porque essa proposta, você consegue, durante, inclusive, o ano todo, que agora ele já tá vindo em várias estações, por ser um produto, assim, de cano mais baixo, você consegue diversificar no look. Sim, conforto, né? Você trouxe as meninas aqui pra descansar? Trouxe. Vamos assim, ó, vamos chamando elas e a gente vai batendo papo e aí você vai me falando. Claro. Pode entrar a nossa primeira modelo. Primeira modelo. E aí a gente pode... Aqui não é o coturno, mas também é o queridinho também da estação, que não pode faltar, né, Ju? Essa é uma bota clássica, né? Que é uma bota bico fino, o salto fino também. Ela tem esses detalhes, tá vendo, de spike. Sim. E uma proposta muito bacana que é assim... Peraí, Ju, não vai embora não. Fica aqui mais um pouquinho, peraí. Fica um pouquinho, isso. Fica mais um pouquinho. Só pra gente finalizar aqui pra ela explicar. Isso. E aí, na verdade, assim, é uma bota que você consegue, dentro ali do look que ela está, com o sobretudo, ela consegue diversificar. Um item muito legal, inclusive agora na época, né, estação outono e inverno, que a gente pode agregar como acessórios, são as e-sharps, né, que são peças que a gente consegue agregar e diversificar um pouco mais no look e fica muito estiloso, né? Essa bota, por exemplo, de cano um pouco mais curto, ela alonga, se você colocar um exemplo, uma meia calça no próprio tom da pele, pra quem é um pouco mais baixa, que inclusive é uma dica, ela alonga a sua perna. Eu já achava que esse tipo de bota deixava a pessoa menorzinha. Então, na verdade, assim, pra quem já é baixa, né, se você tiver com uma bota assim, realmente você passa a imagem... Essa impressão. Essa impressão, mas se você tiver com uma meia calça, por exemplo, da própria cor, sabe, da bota, caramelo, se você tivesse com a bota preta, com a meia calça preta, ela dá aquele ar alongada na silhueta, então a mulher, ela passa a imagem de que realmente está um pouco mais alta. Legal. Obrigada, Ju. Então, agora você estava falando do coturno, né? Isso. Pode complementar agora, que ainda é o queridinho, por quê? Isso. Na verdade, assim, são aquelas primeiras peças ali que a gente colocou. Se a gente puder mostrar, meninos, não sei se vai dar pra visualizar qualquer coisa, vocês me falam, eu vou lá e pego uma aqui na mão. Ah, daí, ó. Isso, tá vendo? Essas primeiras peças, que são os coturnos, é um dos itens mais usados agora, na estação, porque você consegue diversificar bastante no look. Peça com um solado colorido? Colorido. Ai, menina, que coisa linda. Então, é o must have da vez, né? É, é, é assim, tem que ter, então, outono e inverno 2022 está falando no coturno com a sola colorida. Poxa, a vida, eu não tenho, você tem que comprar mais uma. Aí, a gente consegue colocar diversificando o look, porque aquela proposta de você usar o coturno com uma roupa mais bruta, porque a imagem que as pessoas tinham do coturno é que é aquele estilo roqueiro. É, exato. E, na verdade, não é só jaqueta de couro, alguma coisa nesse aspecto, né? Você consegue ter mais feminilidade no seu look, usando um coturno, por exemplo, com uma saia, com uma blazer, com o casaco, com o vestido, então, você consegue diversificar. E o coturno, ele veio para ficar presente, não só na estação outono e inverno, mas ele vem também um pouco na primavera, justamente porque a gente está trabalhando muito essa cor off-white, que é uma cor clássica dessa estação, mas que, por ela ser uma cor clara e permitir que a primavera, verão, seja, assim, tons mais claros, ela também vai permanecer. E você vai conseguir utilizar. A gente já tem mais um calçado pronto? Pode vir, então. Daqui a pouquinho a gente vai lá na bancada, então, Ju, que aí eu quero ver de perto também. Vamos lá. Essa proposta, pode ficar aqui, Rê. Isso. Essa proposta, na verdade, é uma bota de lycra. Ela calça estilo meia, é o mesmo, então, ela tem um salto triângulo. É um salto alto, ele tem 8,5 cm, mas é extremamente confortável, porque ele é um salto triângulo. Então, é um tipo de bota que você consegue utilizar o dia inteiro. Ela te traz, assim, um conforto, uma estabilidade muito grande. E você também diversifica. Por exemplo, ela está com esse conjunto de lã, né? Quadriculado, cadrez. Foi também super na moda. Eu tenho uma foto com uma blusa. Então, gente, por quê? Porque é um item, agora, dessa estação. Dessa, né? Exatamente. Então, a gente consegue agregar um tipo de estilo, misturando aí. E é uma bota bem estilosa. E é uma bota, se você for olhar, ela é estilosa, mas ela é mais clássica. Mas dentro de um contexto de uma roupa mais, assim, né? Despojada. Despojadinha. Olha como dá um outro efeito. Nós temos, inclusive, dela na cor pink. Ela veio no tom pink e veio no tom verde lima. Ah, que também é uma cor, né? Porque são cores que estão sendo muito utilizadas agora nessa estação, né? O outono e inverno. Então, a gente colocou esse tipo de bota para poder também diversificar. E aí, fica um look, sim, bem despojado. Despojado, que aí você consegue customizar com vários outros tipos de peça, né? E tá utilizando. Muito linda. Uma proposta bacana também, que tá muito em alta. Muito legal. Vamos lá, que a gente quer ver mais. Vamos lá na bancada, Ju? Vamos. Vamos lá, meninas. Eu vou lá na bancada, tá? Que a gente mostra mais pertinho algumas opções aqui. Vamos ficar aqui para a gente poder mostrar. Esse aqui que você estava falando, então, que é o coturno... Isso. Que tá super na moda. Isso, com a sola... Coturno tratorado. Exatamente. Que é essa proposta aqui da sola um pouco mais bruta, né? E nesse modelo, a gente colocou ele com o solado colorido. E a tendência, realmente, para esse tipo de coturno é isso. É sola verde, é sola laranja, é sola pink. A gente tem ela na versão off-white, que ela tá toda... Ela é toda numa cor só, né? Isso, toda numa cor só. E são peças confortáveis, né? Sim. Por exemplo, esse aqui é um outro modelo de coturno que a gente tem, que é uma sola... Esse marronzinho aqui, né? Isso, exatamente. Vamos pôr um pouquinho aqui na frente para a gente mostrar com... Ai, esse aqui tá maravilhoso também. Com os detalhes. Tá lindo. Menina do céu, olha. Tem muito bom gosto. Esse marrom aqui, você vê que a sola dele já é uma proposta diferente. Já. É uma sola já mais achatada, mais delicada. Mais delicada, um pouco mais. Então, te permite um look também diferente, né? É, legal. Esse aqui também... Esse aqui é um saltaço aqui. Esse aqui é bom para as pequenininhas, ó. Exatamente. Que gostam aí de usar um saltão. Um salto, exatamente. E tá confortável, né? Tá confortável porque... É plataforma, né? Então, assim, é um modelo que te dá bastante estabilidade, conforto e também você diversifica bastante. Você pode deixar um look bem mais esportivo com ela. Com uma calçadinha, você pode usar com um vestido, né? Você consegue... E os tênis também que nunca caem de moda. Os tênis nunca saem, né? Da nossa preferência. E hoje a gente vê como os tênis, eles estão em alta e diferentes. Não é mais aquele tênis que a gente vai só para a academia, não. É aquele tênis que tem um pelinho, que tem um brilho, que tem um, né? Sempre tem um detalhe diferente. Um cruzinha a mais ali. Inclusive, assim, o tênis, ele tá tão bem aceito dentro da moda que tem uma companhia ucraniana, que foi a primeira companhia que idealizou as aeromoças estar ali vestida de blazer, com lenço, mas tá calçando um tênis extremamente confortável. Meu Deus, alguém pensou na gente, Camila? E quando que a gente tinha essa imagem de que realmente uma aeromoça ia estar vestindo um tênis e ia estar elegante? A moda não tem mais isso. Então, você consegue estar dentro do seu estilo, com conforto e passando ali uma imagem super bacana. Calça e tudo, né? Exatamente. Muito legal. Ó, a Rita é mais um modelinho pra gente. Vamos lá, Rita. Pode vir. Vamos voltar lá pro nosso sofazinho. A gente já viu aqui como é que os nossos sapatos aqui, vários modelinhos. Ah, essa é a bata clássica, né? Essa é a clássica, né? Salto bloco, bico fino. Aí a gente faz um detalhe aí de uma customização e é uma peça que você também consegue utilizar com vários estilos de roupa. Por exemplo, dentro dessa calça skinny que ela tá, ela só jogou um poncho em cima. Tá lindo. E colocou essa bolsa, que ela é uma bolsa que tá muito em alta também, que é uma bolsa pochete. Então, fica assim um detalhe, fica discreto, fica super estiloso. Verdade. Né? E você consegue tá utilizando aí, dependendo do evento que você tiver. Muito legal. Linda, bom, uma bota preta dessa, gente, temos que ter no nosso closet, nosso guarda-roupa. O roupa não pode faltar de jeito nenhum. Não, essa daí é a peça coringa, né? Essa é a peça coringa, né? Essa é a peça coringa que a gente tem que ter. Outra coisa bem bacana são esses ponchos que a gente pode, né, tá utilizando dentro dos looks, porque é uma peça que você consegue só compor, agregar valor, entendeu? E aí você consegue montar um estilo diferente também. Sim. Vamos mais um, vamos lá, vamos mais um look lá pra gente. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho. Bom, eu achei muito legal essa ideia do tênis, porque eu tenho uma amiga que trabalha com assessoria de casamento, essas coisas e tudo. E aí ela falou que tinha um contratante que eles obrigavam as meninas a usarem o sapato de salto, trabalhando às vezes um casamento ali até 10 horas numa festa. É difícil. É muito complicado. É cansativo, mas hoje você consegue estar ali bem vestida, apresentando o seu look bem bacana, com um tênis diferente. Esse tênis, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro... Todo brilhante. Todo brilhante. Todo brilhante. Porque eu gosto de brilho, viu? Eu percebi. Uma característica da minha marca, desde quando a gente começou a idealizar, são os brilhos e as pedrarias. Então, 60, de 60 a 70% do nosso produto, ele tem brilho, ele tem pedraria, ele tem um detalhe. Legal. E é uma peça que agrega bastante valor, porque às vezes você tá com um look básico, mas você tá com um tênis desse tão despojado, que aí você consegue... Não, o sapato. Dar todo um charme. O sapato, ele muda, né? Mudar tudo. Na verdade, eu acho que assim, eu sempre quando começo a montar um look, eu começo pelo sapato. Pelo sapato. É isso? É. É isso, a boa dica pra quem, ah, não sei montar meu look. Começa pelo sapato, porque ele vai ser a peça-chave da imagem que você vai querer transmitir, na verdade, né? O sapato, ele tem o poder de transmitir a imagem que você quer passar pro teu público, pro teu cliente, né? Às vezes, algum ambiente de trabalho. Então, é pelo sapato, até mesmo numa festa, mas é pelo sapato que você consegue transmitir a imagem do que realmente você quer passar. Muito legal. Tem até um filme, aquele Legalmente Loira, que ela descobre um crime pelo sapato que ela vê o cara usando. Então, é super nacional. Então, o sapato revela muito de você. Revela. Vamos mais aqui pra gente. Ah, esse aí é super confortável. Além de confortável, é a clássica, né? É. Falou em inverno, outono-inverno, falou em bota montaria. Então, essa é uma bota, você pode ver que ela é uma bota simples, ela não tem detalhes, né? Mas ela é clássica, então ela tende aí também, dentro dessa estação, muito conforto, é uma bota mais quentinha, né? Muito bacana. E a mesma proposta a gente fez ali com a modelo, a gente colocou somente em cima dela um poncho e você pode ver que o look dela já mudou bastante. Já. Ela estava com a mesma calça. Com a mesma calça. Ela só mudou. Ela mudou a bota, colocou um poncho, você já está passando uma imagem totalmente diferente. Aí ela pode colocar ali uma bolsa, um acessório diferente, que é onde vai agregar um pouco mais de valor, já que agora o sapato, ele é um pouco mais clean. Mas a bota montaria é uma bota muito pedida na estação, né? Independente das cores, né? Marrom e preto acho que são as mais pedidas, né, Ju? Marrom e preto são as botas que mais saem, realmente. Senta aqui com a gente também, senta aqui um pouquinho com a gente, pra gente finalizar aqui. Ju, eu quero que você fale pra nós também, as suas redes sociais, quero que você me conte como é que a gente faz pra encontrar o seu trabalho, esses sapatos lindos, por favor. A Juliana Lois, nós estamos ali, né, presente na Rua Orfanato, 775, entre a Moca e a Vila Prudente. Então as compras, elas podem ser efetuadas pelo nosso link ali na Bill, que está no Instagram, você clica ali no link, vai direcionar direto pro WhatsApp de vendas. Nós enviamos pra todo o Brasil, parcelamos em até seis vezes sem juros. Você tem loja física? Temos a loja física. A loja física também fica ali? Também fica ali. Não, não é só online. Não. A loja de sapatos, gente, tem que ter. Tem, exatamente. É que hoje em dia ficou muito mais fácil, né, a gente trabalhar pelas redes sociais. Verdade. Então assim, 80% das nossas vendas são focadas em redes sociais, mas nós temos sim a loja física, fazemos o envio pra todo o Brasil, inclusive agora estamos fazendo envio internacional pra cliente de fora também. Uau, que chique. É bem fácil, clicou ali no link da Bill, chama ali no WhatsApp, já vai direcionar pro canal de vendas, ali mesmo você consegue saber o tipo de produto que você quer, a sua numeração, a gente vai enviar todas as fotos. Nós temos o delivery aqui pra São Paulo, então a cliente daqui de São Paulo... Ai, desesperei pra hoje. Exatamente, a gente consegue fazer entrega dentro daqui de São Paulo, 14 reais o frete, que inclusive é muito atrativo pra você poder receber um produto no mesmo dia, entendeu? E aí a gente facilita, né? Qual é as numerações que você trabalha? A gente trabalha o padrão, tá? É do 34 ao 39, mas nós atendemos em alguns modelos específicos 33 e 40. Ah, então sempre bom você perguntar se você calça aí esses números, às vezes é difícil achar, né, a numeração. É difícil, tanto que não são todas as fábricas que trabalham com essa numeração aos extremos, né, 33 ou 40, mas a gente tá trazendo assim um pouco, porque hoje em dia o nosso público nessa numeração tá crescendo, então a gente tá agregando, tá trazendo cada vez mais pra poder atender também. Ah, maravilha. Eu preciso agradecer também o pessoal da Yes Agence, que também mandou aqui essa coisa linda hoje, maravilhosa, Renata, né, que veio desfilar aqui pra gente, então muito obrigada o pessoal da Yes Agence e sempre aqui, né, temos tantos parceiros que nos ajudam aqui. Nós vamos pra um break bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Sempre Melhor. Obrigada, Ju. Eu que agradeço, obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.